Roger Gracie, Braulio Estima, Tommy e Chayosone dão seus palpites para o superfight entre André Galvão e o Gorora, então fica aqui comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Então galera, como vocês podem ver, a Rafa está num estúdio diferente, né? Estou num ambiente diferente. Então o que acontece? Estou no meio do aeroporto aqui, cara. A sorte que são o que? Meia-noite e 42 tem nenhuma alma, então eu posso gritar, tá de bom. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou acho que em BH. Aqui, ó. Tem nenhuma alma viva, bicho. Olha isso. Tá bom, ó. Aeroporto só para a gente gravar vídeo aqui. Olha o perrengue, olha a luz. Olha essa mala aqui. E vocês estão vendo que o meu microfone está sendo celular, né? Porque não cabia na mala. Assim, cabe, mas eu quero que ela vire bagagem de mão. Olha o tamanho da mala. Deu certo. Consegui passar com bagagem de mão isso aqui, bicho. Sucesso. Como vocês sabem, eu estou indo para Las Vegas e já quero anunciar o mais novo patrocinador do canal, a Voando Alto. Eles ajudaram muito. A Rafa está indo para a DCC. Então se vocês precisarem de pacote de viagem, transporte, seguro viagem, de chip, cara, até chip para os Estados Unidos, eles têm a pronta entrega lá em Brasília, que é a loja deles. Não precisa comprar lá de São Paulo, esperar chegar na tua casa, não. Tu já vai lá e compra, já põe no teu celular e aí chega nos Estados Unidos e você já está com a internet ilimitada para tu fazer o que tu quiser. Então é por isso que a gente vai conseguir fazer as nossas lives lá. Então, vou deixar o link aqui na descrição, o site do nosso mais novo patrocinador do canal. Então, trouxemos aqui a entrevista de dois brasileiros e dois estrangeiros para vocês. No ano passado, nós fizemos um vídeo traduzindo toda a entrevista do Cheio Sonny para o Ricardo do Baleias Breakdown, um quadro da Flo Grapply. E lá ele falou como é que foi a sua experiência de lutar o ADCC, falou que queria fazer uma luta contra o André Galvão. Caso você queira ver essa entrevista traduzida completa, vou deixar o vídeo no final como sugestão para você. Porque nesse vídeo aqui, vou falar a opinião do Cheio Sonny de quem vence essa luta entre o André Galvão e o Gordon Ryan. Para o Cheio Sonny, ele falou que o André Galvão leva essa, que a sua última luta no ADCC, que foi o Superfight contra o Felipe Preguiça, foi o melhor André Galvão que a gente já teve. E como as regras do ADCC tem sistema de pontos, tem limite de tempo, então tem demais para o André Galvão. Porque o Gordon luta muito, mas principalmente quando não tem o limite de tempo. Então, ele aposta no André Galvão. Já o Tommy, que está na categoria até 77 quilos do ADCC, em uma entrevista para o VF Comunica, ele falou que acha que as pessoas subestimam o André Galvão. O Gordon, com certeza, é mais dominante quando se trata de jiu-jitsu. De colocar pressão, de ter um jiu-jitsu melhor no geral. Mas as pessoas subestimam o André Galvão. Ele é um grappler muito experiente quando se trata de regras do ADCC. Onde ele é muito bom no wrestling, no sistema de pontos para conseguir as suas vitórias. Pode olhar mesmo a luta dele contra o Felipe Preguiça. Olha como ele se sobressaiu no wrestling com facilidade e conseguiu a vitória. Então, ele não ficaria surpreso se o André Galvão ganhasse. Mas ele só ganha se for por pontos. Que dano! Mas se o Gordon conseguir travar o Galvão e diminuir o seu ritmo, então o Gordon Ryan vence. Porque ele é muito bom usando a pressão e o André Galvão tem um antijogo bem interessante. Escapando imediatamente quando ele fica preso em alguma coisa. Tem bons doubles, singles. Então, ele vê o André Galvão vencendo com o Gordon Ryan puxando para a guarda e tomando menos um. Ou que é dano ao Gordon e ganhando na pontuação. Mas se ele se aproximar, se entrar no jogo do Gordon, o Gordon vai amassar ele. Já em uma entrevista em 2020 para a Flo Grapply, o Mike perguntou para o Roger Grace e para o Brawley Shima. Quem eles acham que iria vencer o Superfighter do DCC agora em 2022? E imediatamente, o Roger Grace respondeu, Gordon Ryan. Porque luta é luta. O André Galvão é um oponente muito duro. Quando ele lutou contra o Felipe Preguiça no Superfighter do DCC na edição passada, ele estava no shape. O Roger Grace disse que foi o melhor shape que ele já viu no André Galvão. Sua técnica estava muito boa. Suas quedas estavam muito boas. Mas se for colocar dinheiro, então na aposta ele vai de Gordon Ryan. A chance do André Galvão vencer é evitando os ataques do Gordon. Ele não vai finalizar o Gordon. Tecnicamente, é bem difícil para ele. Ele acha que o Gordon sai na vantagem, no tamanho, na força. Não, na força não. Na força, o Galvão parece ser bem forte. Em potência, provavelmente, os dois são iguais. Mas o Gordon é um cara grande. O Galvão pode ter muita potência, mas é menor. Então é por isso que ele aposta que o Gordon Ryan vença. Já o Braulishima disse que tem dois grandes fatos que ele vê que contam muito. A idade e quem tem mais vontade. Ele disse que não vê ninguém com mais vontade que o Gordon Ryan. E ele é novo, forte, muito bom de jiu-jitsu. E ele tem um jogo único que muita gente não tem. O André Galvão é o maior para sempre. Ele é o único na história que venceu quatro vezes o Super Fight. Mas a idade interfere muito. Quando você é pai, dono de uma grande associação, as responsabilidades, ter tempo, de treinar. Isso tudo interfere no foco. E é por isso que esses fatos vão contra o André Galvão. E é por isso que ele acha que o Gordon Ryan tem mais vantagem nessa luta. E esses foram alguns palpites que eu trouxe para vocês. Brasileiros achando que o Gordon Ryan leva. E estrangeiros falando que quem leva é o André Galvão. Vários pontos de vista, independente da nacionalidade. E agora eu quero saber de vocês. E aí, quem vocês acham que leva? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esse videozinho aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente. É a entrevista completa do Chael Sonne para o Ricardo do Baleias Breakdown. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo. E caso você queira um moletom igual a esse. O site da Zeus está aqui. E eu tenho um cupom de 10% OFF em todo o site. E eu tenho um cupom de 10% OFF em todo o site.